Música Caralho! A gente vai ficar na foda! Ai que trem! Tem o que que tem aqui, mano? Nossa, tá bom! A mãe tá na foda? Ferraram por cima! É você, mãe! Ele não botou tudo! É, eu fio, 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 fio! Vai ajudar ela aqui, pegando aqui! Vai! 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 Já era! Olha o tamanho, cara! Olha só o tamanho! Olha aqui, cara! Caralho! Olha! Olha! Olha só! Olha só! Vai no motor! Vai no motor! Vai no motor! Vai no motor! Eu filmei Olha o motor Ela não sobe Ela afundou Ela vai sair aqui Olha o motor Deixa eu ver uma coisa Vem mais daqui Vem aqui Tem que se ver bem Cortou ela né Eu não vi Só que eu vou ficar Vem aqui 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 Não, essa é a pescaria Vamos pegar ela ali Vai embora bicho Não, essa é a pescaria 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 Não, essa pescaria O que é o que é o que é? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.